Diretamente é, Restor de Lofac, Fabi Testador Cafézinho quente, o cheiro do mato, o sol iluminando o meu sertão Aqui nós tem riqueza, tem simplicidade, a humildade tá no coração Obrigado meu Deus, por me deixar aqui, seguindo os passos do meu pai Com ele eu aprendi a montar num cavalo e ter bom coração Correr atrás de gado e botar boi no chão Obrigado meu Deus, por me deixar aqui, seguindo os passos do meu pai Com ele eu aprendi a montar num cavalo e ter bom coração Correr atrás de gado, botar o boi no chão Cafézinho quente, o cheiro do mato O sol iluminando o meu sertão Aqui nós tem riqueza, tem simplicidade A humildade tá no coração Obrigado meu Deus por me deixar aqui Seguindo os passos do meu pai Com ele eu aprendi a montar num cavalo E ter bom coração Correr atrás de gado E botar boi no chão Obrigado meu Deus por me deixar aqui Seguindo os passos do meu pai Com ele eu aprendi a montar num cavalo E ter bom coração Correr atrás de gado Botar o boi no chão O어� o-o-o-o-o-o-o O-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o Obrigado.